O TCE de Mato Grosso lançou o canal Eficiência Energética em Ação. A iniciativa permite ao servidor do tribunal enviar sugestões ou críticas de forma anônima sobre o consumo de energia elétrica e água, por exemplo, permitindo o aprimoramento dos serviços ofertados pela instituição. Essa ação faz parte das diretrizes estabelecidas pela certificação ISO 50001, que prevê o avanço contínuo da política energética da Corte de Contas. O TCE de Mato Grosso é o único órgão público do Brasil a obter esse certificado pela ABNT. O consumo consciente e sustentável faz parte do plano da gestão do conselheiro-presidente José Carlos Novelli. Por isso, ouvir a opinião dos servidores para qualificar o serviço prestado é fundamental.